Quer saber como gerar boletos sem ter conta bancária? É meu filho, fazer agendamento dos boletos pra disparar sozinho na data que você precisa? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou dar uma dica muito especial que você só vê aqui na Comunidade Web. Portanto, já deixa um curtir. Se você não está inscrito nesse canal, tem mais de 200 videoaulas pra você, beleza? Bom também. Sabendo disso, olha, tem um bom tempo já, acho que quase 10 anos, sem mentira nenhuma, quase 10 anos que eu utilizo um sistema de boleto online. Super bacana de utilizar. E o mais interessante é que você não precisa ter uma conta jurídica. Você pode ter uma conta em banco, uma conta física, se tiver uma jurídica, também não tem importância. Mas o que eu quero te dizer é que se você quer emitir boleto pro seu cliente, pra quem sabe aí ou quem não sabe vai saber agora, se você quer mandar boleto pro seu cliente através do seu banco, você tem que fazer um contrato, tem que saber quantos boletos você vai praticamente enviar mensalmente, tem tudo isso. Você vai pagar por boleto emitido, você vai pagar, vai ter que fazer um acordo pra saber quanto você vai pagar por boleto. Pagar por boleto é o seguinte, pessoal, você mandou um boleto pro titio Alex Falcão de 300 reais. Se eu não pagar esse boleto, você paga uma taxa. Por exemplo, a 3 reais. Entendeu? Então imagine cada boleto que você ficar enviando e o seu cliente não pagar. Mas você paga. Isso por causa do contrato com o seu banco. Então vamos esquecer o banco. Não importa se você tem a conta jurídica ou física. Esquece o banco, tá certo? Até porque essa dica que eu vou dar pra você, você vai poder emitir o boleto sem preocupação nenhuma, e aí quando cair na sua conta, aí você transfere para o banco, beleza? Bom também. Então você vai fazer o seguinte, ó. Vai acessar aqui, ó, f2b.com.br. É um sistema super completo, onde você pode fazer a emissão de boleto manualmente, mas se você trabalha com algum nicho que tem que ficar pagando todo mês, você pode fazer um sistema de agendamento. Só pra você ter uma ideia, em 2005 eu montei uma empresa de hospedagem, que nós temos até hoje. Só que a gente divulga só pra algumas pessoas. Nós temos aí cerca de 60 clientes, tá certo? Já tivemos mais, mas a gente foi abafando o caso, né? A gente foi tirando alguns clientes. Sim, realmente, tirando alguns clientes. E a gente ficou só com os clientes que estão pagando anualmente. Então quem era mensal a gente tirou, tá certo? Bom também. Então, nesse sistema da F2B, nós fazemos agendamento pra quem tem hospedagem conosco, né? Então, vamos supor que você fez um plano de hospedagem, você tem um site, um blog e quer hospedar na comunidade web. Aí eu supor que custa R$300 anual. Então eu gero lá um agendamento, né? Que todo ano, por exemplo, dia 20 de janeiro, de todo ano vai chegar um boleto pra você de R$300. Eu não tenho que ficar me preocupando em enviar esse boleto. O sistema já está agendado e faz isso pra você. Agora, se você quiser enviar, poxa, preciso fazer um serviço, né? Com o cliente. Ele pediu, sei lá, 10 canecas de chope jateada pra sublimação. Ou pediu lá lembrancinha, caixinha, pra você fazer na silhuete ou uma camiseta com filme de recorte. Tá certo? Ele não quer pagar por transferência bancária. Aí você entra lá na F2B, na sua conta, gera esse boleto pra ele, que vai automaticamente para o e-mail dele. Olha só que bacana. E sabe o que é interessante? Pegar o cliente na mentira, cara. Bom também. Como assim? Você disparou o boleto pra ele por e-mail. Aí, vamos supor que você percebeu que ele não pagou, porque vai vencer, né? Aí ele vai falar, poxa, cara, sinceramente eu não recebi. Mas aí você entra lá no sistema, você vai perceber que quando ele clica, aparece pra você que ele já abriu o boleto. Porém ele abriu, não pagou, não imprimiu, não importa. Mas o importante é que o sistema informa pra você que o boleto foi aberto. De alguma forma ele não pagou, tava sem dinheiro, sei lá. Então dá pra pegar o cliente na mentira, tá certo? Claro que você não vai falar isso pra ele, né? Aí o que você faz? Você vai lá, tem uma parte lá pra você, no mesmo boleto que você criou, tem como você reenviar e até postergar a data pra ele, tá certo? Cara, dá pra fazer bastante coisa, dá pra colocar juros, dá pra pagar por dia, meu, dá pra fazer um monte de coisa. E aí, você tem que estudar esse sistema lá, que é super bacana, o pessoal tem lá também todo o suporte pra você. F2B.com.br. Uso há muitos anos, beleza? Então fica essa dica bem bacana aqui pra vocês. E se você quer aprender mais sobre sublimação, transfer laser, silhuete, photoshop, coreldraw, nós temos os cursos presenciais e online. Aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Curso completinho e baratinho, pessoal, com suporte, você tem acesso por um ano, se você escolher a modalidade, por exemplo, online. Se você escolher a modalidade presencial, é um dia só de treinamento, tá certo? Né? Intensivão. E aí, depois que termina, você continua com o suporte do seu querido, maravilhoso professor por 12 meses, e a gente libera o curso online pra você. Então, se você fez o curso de coreldraw presencial, você tem acesso ao curso online também por 12 meses. Beleza? Fez o curso de Photoshop presencial? Fez o curso de sublimação? Tem o curso online também. Tá certo? Beleza? E ó, de 18 a 21 de março, tem a maior feira de sublimação da América Latina. Fez pra Brasil, meu filho! Vou falar mil vezes aqui, porque eu preciso encontrar você lá. Vamos tirar foto, vamos participar de todas as palestras, porque é gratuito, cara. O titio aqui, Alex Falcão, foi contratado pra cuidar da ilha da sublimação. É onde vai ter bastante palestra o dia inteiro, cara. E eu trouxe pra vocês só os melhores, com conteúdo bem bacana. Eu falei, viu, pessoal? Não quero nada básico, não. Eu quero que mostre a realidade pra todos os nossos seguidores e as pessoas que estiverem visitando e assistindo lá as nossas palestras. Beleza? Acesse aí, ó, fespabrasil.com.br Faz inscrição, que é gratuita. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. E não se esqueça, primeiro conhecimento, meu filho, depois equipamentos. Coloca isso na cabeça de quem quer comprar equipamento primeiro. Não, não. É primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! Até mais!